Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou a professora Dora de Souza e hoje eu vim compartilhar com vocês essa linda flor. Vai ser uma aulinha bem rápida, tá bom? E desde já, eu já peço que você curta o vídeo, comentem, compartilhem essa flor para levar esse trabalhinho para mais pessoas. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês os materiais e daremos início aqui à nossa aulinha. E para fazer aqui a nossa flor, a nossa flor camomila, estarei utilizando aqui, ó, esse fio, é o barroco número 6, nessa tonalidade aqui, ó, de cru. Não tenho mais a numeração da sua cor, pois é apenas uma sobrinha de fio. Usarei também aqui, ó, esse fio mesclado barroco, também número 6, certo? Eu vou utilizar essas cores, meus amores, porque é a mesma flor que eu estarei usando aí aqui na minha capa de liquidificador, como também vou utilizar em outras peças, né? E aqui no meu canal, eu já tenho o passo a passo dessa flor, só que tá aí no vídeo que eu faço a capa, a capa de galão d'água. Então, hoje eu vou trazer aqui, ó, separadamente pra vocês, pra facilitar na hora que vocês forem executar essa flor, tá bom? Pra fazê-la, eu estarei usando a minha agulha de três e meio milímetro, tesoura para os arremates, e utilizarei aqui, ó, uma pérola. Essa pérola é número oito, tá bom? E essa flor, meus amores, foi inspirado aí na flor camomila da professora Ju, do canal JNY Crochê. Eu fiz aqui algumas adaptações, né? Estou trazendo o passo a passo pra vocês. Então, vamos à nossa aulinha. Olha, meus amores, antes de eu começar aqui com vocês, né? Vou falar um pouco a respeito dessa flor camomila, tá bom? Aqui no meu canal, eu já tenho o passo a passo dela, só que eu fiz aí no vídeo que eu faço a capa de galão d'água. Então, hoje eu resolvi vir trazer ela separadamente aqui pra vocês, né? Pois essa mesma flor, eu apliquei aí na minha capa de liquidificador, como também vou fazer aí outras peças, né? Utilizando aqui esta flor. Então, pra que vocês não tenham que tá indo aí ao vídeo da capa de galão d'água e tá procurando, né? Os minutos, o minuto que eu trabalho aqui esta flor. Então, resolvi trazer pra facilitar aí o trabalhinho de vocês. Certo? Esta flor, meus amores, foi inspirado na flor camomila da professora Ju, do canal JNY Crochê. Deixo os créditos pra ela, tá bom? Eu fiz aqui algumas adaptações, mas a criadora desse lindo modelo foi ela. Então, meus amores, agora sim, chega de mais delongas. Vamos à aulinha. Pronto, e eu vou iniciar aqui, ó, fazendo o anel mágico, deixo uma pontinha do meu fio pra cá. Coloco aqui, ó, no dedo, vou laçar o meu fiozinho aqui, ó. E vou fazer aqui um pontinho baixo. Tiro o anelzinho aqui, ó, do meu dedo e vou subir mais duas correntinhas pra dar altura aqui o nosso primeiro ponto alto. E aqui, ó, dentro do meu anelzinho, eu vou trabalhar mais onze pontos. Eu quero fazer aqui, ó, é um miolinho com um total de doze pontos. Então, aqui eu já tenho três, né, contando com um ponto de correntinhas. Vou fazer o meu quarto ponto. O meu quinto pontinho. Pronto, já confeccionei aqui, ó, todos os meus pontos, né, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Ponto de correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. E eu já puxei aqui, ó, o nosso fiozinho pra ajustar, só vocês puxarem aí, ó, pra ficar bem fechadinho aqui, ó, esse miolinho. Eu posso fechar dessa forma, como eu posso alongar, trazer o meu fiozinho pra frente e fazer o arremate. Mas aqui tá bem legal, ó. Então, aqui eu vou dar uma alongadinha no meu fio. Pra mim, dar um nozinho e colocar o fiozinho aqui, ó, pra dentro, né, dos pontos, ó. Vou vir com o meu fiozinho pra cá. Insiro a minha, coloco a minha agulha, ó, conduzo o fiozinho pra cá, pro lado de trás. Posso dividir aqui em duas perninhas, nós temos seis fios, né? Divido aqui, ó, três pro lado, três pro outro. Vou dar aqui, ó, uns dois nozinhos e escondo aqui, ó, por baixo. Faço a mesma coisa com esse fiozinho aqui, ó, do início do nosso trabalho. Pronto, arrematei aqui, ó, as pontinhas do fio, vou pegar agora o meu fiozinho cru, vou dar aqui uma laçadinha. E vou vir aqui, ó, em qualquer pontinhos desse, vou prender aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Esse fiozinho eu coloco ele pra cá, ó, e faço aqui um ponto baixo. Vou subir aqui, ó, um total de sete correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos iniciar a fazer aqui as nossas pétalas, né? E vamos fazer aqui um total de doze pétalas, pois a gente tem aqui, ó, doze pontos. Se vocês quiserem fazer com mais pétalas, inclusive, é a flor da professora Ju, ela fez com mais, né? Então, é só você iniciar aí com uma quantidade de pontos maior, eu quero apenas doze, tá bom? Fiz aqui as minhas sete correntes, vou laçar o meu fiozinho, vou contar da minha última corrente. Uma, duas, três, vou vir aqui, ó, na minha quarta correntinha. E vou trabalhar aqui, ó, um total de nove pontos altos, certo? Contando com esse ponto aqui, ó, das correntes que fica, a gente vai ficar com um total de dez pontos em cada pétala, certo? Então, aqui, ó, eu fiz o meu primeiro ponto. Vou fazer aqui o meu segundo pontinho. O meu terceiro ponto. O meu quarto. Fiz aqui, ó, os meus nove pontos, né? Juntando com esse primeiro, fico com dez pontinhos aqui, ó, na nossa primeira pétala. Ó, cuidado pra você não fechar, ó, do lado avesso, certo? O lado direito é esse aqui, ó, você tem como você reconhecer aí. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu prendi com um ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo, desta forma. Vou caminhar, ó, pro meu pontinho seguinte e vou fazer um ponto baixo. Se você quiser fazer um ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, né? Depois que eu faço aqui o meu ponto baixo, eu vou subir sete correntes. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou repetir nessa mesma quantidade aqui, ó, de nove pontos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na minha quarta corrente. Vou trabalhar aqui, ó, nove pontos. Então, aqui eu já fiz dois. Passo aqui o meu terceiro. O meu quarto. O meu quinto ponto. O meu sexto pontinho. Faço aqui, ó, o meu sétimo ponto. Oitavo. E nono ponto. Procuro aqui, ó, o lado direito da minha peça. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz um ponto baixo. Prendo com um baixíssimo. Eu estou prendendo com um baixíssimo. E quando eu caminho aqui, ó, pro meu próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E a sequência, meus amores, será essa daqui, ó. Vou fazer por mais dez vezes, né? Eu já tenho aqui, ó, duas pétalas. Vou fazer por mais dez vezes esse mesmo processo. Pronto, confeccionei aqui, ó, todas as minhas pétalas. Elas estão aqui, ó, ainda desorganizadas, né? E agora a gente vai tá prendendo com alcinhas pelo lado de trás. Pra elas ficarem unidas, né? Aqui, ó, essas pétalas. Tá bom? Então, prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pra onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. No início, vou fazer ponto baixíssimo. E vou caminhar, ó, com pontos baixíssimo. Até chegar aqui, ó, no pontinho que eu trabalhei os nove pontos. Então, é só você ir subindo aí, ó. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, já fiz dois, vou fazer aqui, ó, três pontos baixíssimo. E vou fazer mais um aqui pra mim poder chegar aqui, ó, no meu furinho. Certo? E aqui eu faço um ponto baixo, desta forma. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Se você quiser fazer apenas duas, dá certo também. Fiz aqui as minhas duas correntes, ó, aqui, ó, pelo lado de trás. Eu venho na próxima pétala e insiro aqui, ó, no mesmo furinho onde eu já prendi aí com ponto baixo na pétala anterior e prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas. Eu vou fazer, meus amores, duas flores com vocês. Depois, eu vou vir com uma outra flor, já confeccionada aqui as pétalas, pra mim, mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra mim poder aplicar no meu caminho de mesa. Aí, eu vou fazer com duas alcinhas, né? Vou já explicar pra vocês o porquê, certo? Então, fiz aqui as minhas três correntes, prendo aqui e vou circular toda a minha flor fazendo aqui essas três correntinhas, tá bom? Pronto, fiz aqui as minhas três correntinhas, ó, vou prender aqui, ó, na minha primeira pétala, né, onde a gente fez aqui, ó, o nosso ponto baixo. Então, vou vir aqui e vou prender com ponto, com ponto baixíssimo. Vou alongar o meu fio, né, vou arrematar, pra mim vir fazer com vocês as folhinhas que eu quero fazer, tá bom? Então, aqui eu alongo o meu fiozinho, vou dar aqui uns nozinhos e escondo essa pontinha, ó. Vem um pra cá. Dou um nozinho e vou colocando aqui essa pontinha por dentro aqui, ó, dessas correntes. Pronto, e ficou assim, ó, a nossa flor, certo? E agora, meus amores, eu vou fazer aqui, ó, umas folhinhas. Um detalhe, na minha capa de galão d'água, eu não fiz essas folhinhas, certo? Eu fiz apenas a flor desta forma e apliquei, né, fiz os... Comecei a fazer os squares pra mim fazer a capa de galão d'água. Pra mim aplicar no meu, na capa do meu liquidificador, eu vou fazer com essas folhinhas. Então, vou vir aqui, ó, com o meu fiozinho verde, o mesclado, dou uma laçadinha. Venho aqui, ó, em qualquer alcinha dessas, né, que a gente trabalhou três correntinhas e prende com um ponto baixo. Essa folhinha, ela é bem simples, é só a gente tá fazendo aqui, é, cordão de correntinhas e prender. A gente vai fazer três cordãozinhos. Dois vai ser com o mesmo total de correntes e um vai ser com o total de correntes maior, né? O cordãozinho aí do meio. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho aqui, ó, no mesmo lugar, prendo com o baixo. Essa aqui do meio eu vou fazer com uma quantidade maior. Vou fazer com sete. Se você quiser fazer com oito, dá certo também. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto aqui, ó, prendo com um ponto baixo. A alcinha do meio, ela fica maior. Só que eu vou desmanchar porque ficou uma alcinha aqui muito grande. Vou só ajustar. Fica melhor. Subo novamente, seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, prendo com um baixo. Então, veja, meus amores, que a nossa folhinha, ela ficou desta forma, ó. Essa primeira alcinha aqui eu fiz com seis. Essa do meio eu fiz com sete. E essa com seis também. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, pra minha alcinha seguinte. Prendo. Se você quiser fazer com duas correntinhas, eu vou fazer com apenas uma. Faço novamente uma correntinha. Venho na minha próxima alcinha e prendo. E vou fazer aqui a folhinha novamente. Eu vou tá alternando. Em um espaço eu trabalho a folhinha. No próximo espaço eu prendo. No próximo espaço, né? No espaço seguinte eu trabalho novamente a folhinha e vou alternando. Então, aqui eu vou fazer seis correntes. Seis. E vou prender. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui e prendo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto e prendo. Aí, uma correntinha. Venho no espaço seguinte. Vou prender. Correntinha. Caminho pro meu espacinho da frente. Prendo. E aqui nesse mesmo lugar eu vou repetir aqui a folhinha. Farei assim, ó, por toda a minha volta. Pronto. Já fiz aqui, ó, todas as minhas folhinhas, né? Aí, eu fiz aqui uma correntinha. Prendi e fiz novamente uma corrente. Vou vir aqui, ó, no início das nossas folhinhas. E eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Aqui eu alongo meu fiozinho. E vou fazer aqui, ó. Vou dar um nozinho e escondo aqui, ó, essas duas pontinhas. Certo? Vai ficar, ó, dessa forma na parte de baixo. Então, vou arrematar aqui essas pontinhas. E já vou vir, ó, com a minha pérola aplicada. Pronto. Já arrematei aqui as pontinhas dos fios, ó. E a gente fica aqui, ó, com seis folhinhas dessas. Já apliquei também aqui a minha pérola. E fica bem bonita. Essa daqui eu vou aplicar na minha capinha de liquidificador. Tá bom? E agora, meus amores, eu vou explicar como é que eu vou fazer essa daqui, ó. Já fiz todas as pétalas do mesmo jeito, né, ó. Já caminhei pra cá, ó, pra esse furinho. Essa daqui eu vou fazer pra mim aplicar aí no meu caminho de mesa. Pois eu pretendo ainda vir trazendo o passo a passo, né, a aulinha do caminho de mesa pra vocês. Utilizando também aqui esta flor. Tá bom? Então, aqui, ó, eu prendi, né, com um ponto baixo. É bem simples. É praticamente a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer duas alcinhas. Uma vai ser pra mim fazer as folhinhas. E a outra vai ser pra mim fazer os lequinhos. Tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto baixo e trabalho um ponto alto. Desta forma. E veja que aqui eu fico com duas alcinhas. Aí eu vou do mesmo jeito, vou vir aqui, ó, por trás. Venho aqui, ó, na minha pétala seguinte e prendo normal. Da mesma forma como a gente já fez aí a outra. Prende com um ponto baixo. Ó, deixa eu só organizar aqui, ó, como é que ela vai ficar aqui, ó, por trás. Vou fazer novamente, fiz o ponto baixo, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo e trabalho um ponto alto. Venho por trás aqui, ó, na próxima pétala. Você vira, puxa assim a pétala pra trás, ó, e vem aqui, ó, na próxima e prende. Novamente, três correntinhas. Laço o meu fiozinho, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo e faço o meu ponto alto. Venho por trás, na minha próxima pétala, prendo com um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, por toda a minha volta. Vai ficar aqui, ó, duas alcinhas, né? Como eu já expliquei. Já vou deixar ela aqui, ó, no jeito de quando eu for trabalhar o meu caminho de mesa, né? Eu vou já fazer aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui, ó. Veja que a gente tem duas, ó. Então, nessa primeira alcinha aqui, ó, eu vou trabalhar as minhas folhinhas do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou trabalhar as folhinhas. E nessa outra de baixo, ó, nós temos duas. Nessa de baixo, ela vai ficar aí pra gente fazer os lequinhos, né? Pra fazer o caminho de mesa. Então, aqui eu vou adiantar, vou percorrer toda a minha florzinha aqui e inicio já fazendo as folhinhas. Pronto, ó, fiz aqui, ó, todas as minhas alcinhas. Vou vir aqui, ó, no início, onde a gente tinha feito aqui o nosso primeiro ponto, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. Vou alongar o meu fiozinho, dou um nozinho. Escondo a pontinha do fio. Tesoura não tá. Muito boa. Vou arrematar aqui, ó, e escondo por baixo dos pontos. Pronto, meus amores, ó, e fica assim, certo? E vou só iniciar aqui, ó, com vocês, pois é o mesmo passo a passo. Então, a gente vem aqui, ó, você vê que nós temos as duas alcinhas. Eu venho aqui, ó, nessa primeira, nessa que fica em cima. Vou prender o meu fio e vou trabalhar aqui as minhas alcinhas. Fazer aqui seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu volto, prendo com um ponto baixo. Faço sete correntes. E prendo com um ponto baixo. Aí eu faço novamente seis correntes. Seis. Volto e prendo com um ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou caminhar aqui, ó, pro meu ponto da frente. Prendo da mesma forma. Correntinha. E vou vir aqui, ó, pro nosso pontinho de cima. Prendo. E aqui eu inicio fazer a folhinha. Ó, veja que a gente trabalha pegando a primeira alcinha, né? E vai ficando essa daqui, ó. Pra depois a gente iniciar o nosso square. Pra fazer aí o caminho de mesa. Tá bom? Então, meus amores, quando eu fui fazer a capa de galão d'água, né? Eu não tinha pensado. Eu não pensei em fazer essas folhinhas. Eu vou até pegar aqui pra me mostrar pra vocês. Meus amores, aqui é a capa, né? Do galão d'água. Eu não coloquei as folhinhas, né? É só depois quando eu fui fazer a capinha do meu liquidificador. Vou pegar aqui, ó. Então, aqui é a capinha do meu liquidificador. Já tem o passo a passo aí no canal, certo? Essa flor, essa primeira flor que eu fiz com vocês, essa daqui, eu fiz apenas com uma alcinha e fiz as folhinhas. Ó. Aí, quando eu vim fazer a capa de liquidificador, eu resolvi fazer essas folhinhas. Pra ainda, pra realçar ainda mais, né? Deixar a nossa peça ainda mais charmosa. Tá bom? Mas, por acaso, vocês ainda não tiverem feito a capa de galão d'água, meus amores. E se vocês quiserem, né? Fazer as folhinhas. Aí, é só vocês fazerem desse jeito aqui, ó. Quando vocês forem prender aí as pétalas, vocês podem tá fazendo essas duas alcinhas. Porque nessa você vai fazer a folhinha. E na outra, vocês vão fazer aqui, ó. O square, esse modelo aqui, ó. Faz, faz o lequinho. Aí, vai trabalhar as alcinhas, né? E depois faz o lequinho, ó. Pra fazer o square. Inclusive, o meu caminho de mesa, o meio aí dele vai ser assim, ó. Com esse square aqui. Tá bom? Então, se vocês não tiverem feito ainda a capa de galão d'água e quiser fazer com as folhinhas, vocês podem fazer. E aguardem aí, que em breve eu vou tá trazendo pra vocês, né? Um trilho bem bonito. Um caminho de mesa aí maravilhoso pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou finalizar aqui. E eu retorno pra me mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto, meus amores. Desfinalizei aqui, ó. Então, veja que ficou aqui as alcinhas, né? Pra mim trabalhar aqui, ó. O square. Essa daqui eu vou guardar. Pra mim já fazer é o meu caminho de mesa. E eu acredito que essa daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmanchar aqui as folhinhas. Desmancho essa volta que eu fiz as correntinhas pra mim trabalhar duas correntes. Eu fiz aqui só pra me explicar pra vocês, né? Como é que eu vou fazer... Como é que eu fiz a do meu liquidificador. Tá bom? Gostei muito aqui, ó, do resultado. Elas ficam bem abertinhas assim. Como vocês podem tá deixando elas assim, ó. Curvadinha pra baixo. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Muito obrigado por terem assistido aqui o meu vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu aguardo todos vocês na nossa próxima aulinha.